Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 A discórdia não trema nos lábios, a maldade não turve a razão. Quando o sol vai tecendo este dia, brilhe a fé com igual claridade. Cresça a espera dos bens prometidos e nos una a uma só caridade. Escutai-nos, ó Pai piedoso, e vós, Filho do Pai esplendor, que reinais com o Espírito Santo na manhã sem ocaso do amor. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Sobre as obras grandiosas que fizestes, são santos, ó Senhor, vossos caminhos. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Existeis vosso povo, e o guiastes por Moisés e Adão. Amém. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Amém. 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 É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor é re do pó, o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se como os nobres, num lugar de muita honra e distinção. As colunas desta terra lhe pertencem, e sobre elas assentou o universo. Ele vela sobre os passos de seus santos, mas os ímpios se extraviam pelas trevas. Ninguém triunfa se apoiando em suas forças, os inimigos do Senhor serão vencidos. Sobre ele faz troar o seu trovão, o Senhor julga-os com fins de toda a terra. O Senhor dará seu rei a realizar, e exaltará o seu ungido com poder. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Exulta no Senhor, meu coração, é Ele quem exalta os humilhados. Deus é rei, exulte a terra de alegria. E as ilhas numerosas rejubilem, treva e nuvem, o rodeiam no Seu trono. Que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à Sua frente, e devora ao redor Seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra, ao contemplá-los, estremece. As montanhas se derretem como cera. Ante a face do Senhor, de toda a terra. E assim proclama ao céu Sua justiça. Todos os povos podem ver a Sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem. E os que põem a Sua glória nos Seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Seão escuta transbordante de alegria. E exultem as cidades de Judá. Por que são justos, ó Senhor, vossos juízos? Por que vós sois o Altíssimo Senhor? Muito acima do universo que criasteis. E de muitos superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas. E da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos. E alegria para os retos corações. Amém justos, alegraivos no Senhor. Celebrai e bendizei Seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Tempo de amor. Em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Seu louvor em minha boca Seu louvor eternamente Bendirei em todo o tempo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Bendirei o Senhor Deus Bendirei em todo o tempo Sirvamos ao Senhor em santidade Enquanto perdurarem nossos dias Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão O nosso Pai De conceder-nos Que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça Adiante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E andu-nos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sirvamos ao Senhor em santidade Enquanto perdurarem nossos dias Bendito seja Deus nosso Salvador Que prometeu permanecer conosco todos os dias Até o fim do mundo Dando-lhe graças Dando-lhe graças peçamos Ficai conosco Senhor Ficai conosco Senhor Nós vos consagramos este dia Que sejamos sal da terra e luz do mundo Ficai conosco Senhor Que a caridade do Espírito Santo Inspire nossos corações e nossas palavras A fim de permanecermos sempre Em vossa justiça e em vosso louvor Ficai conosco Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Acendei Senhor em nossos corações A claridade de vossa luz Para que andando sempre no caminho De vossos mandamentos Sejamos livres de todo erro Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.